No tempo de Jesus, a Judéia vivia sob o julgo romano. Os romanos haviam colocado no trono da Judéia um rei não popular, que governava apoiado pelo sistema religioso. Nesse tempo, o povo esperava um licias que o libertasse dos romanos, e os religiosos esperavam um licias que fortalecesse ainda mais o sistema religioso. Jesus não quis fazer guerra contra os romanos e negou o sistema religioso, por isso é que Jesus foi morto. Agora, o povo espera que Jesus volte para guerrear contra os infiéis da religião, e as instituições religiosas esperam que a volta de Jesus confirme o que eles ensinam. O homem de hoje é o mesmo de antigamente, e para azar deles, Jesus também é o mesmo. Quando Jesus voltar, ele vai negar a vontade do povo e das instituições religiosas. Mais uma vez, Jesus vai mostrar que o plano de Deus não é o mesmo dos homens. Mais uma vez, ele vai mostrar que o plano de Deus é o amor imerecido. Blog rominista, o santo blog.